I just wanna feel your love Diretamente é Restante Love Fuck DJ GM I just wanna feel your love 2022 eu vou mostrar quem manda Me dá o fim com a papa Eu vou tirar de giro a tal da Zemiru Na cara dos picô, eles ficam aflitos Tipo paparazzi pousadão no tio Comenta na quebrada que eu sou tormento Pousa no eletro, no meu torpedão A machada Tiger, nós trocando tempo Não tô pensando lento, tô sempre a milhão Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série, é nossa realidade Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série, é nossa realidade O sonho custa caro Desiste, custa o sonho Bater minha fé em Deus Nunca fui pelo homem Fui concluir os planos Voltei muito pesado Caramelo é o banco Da minha PM Tem uns que fala mal, mas eu nem sei quem é Tem uns que fala bem, mas sei que mal me quer Eu juro dos e bola, conforto a meu pé Eu tô surfando onda, mas quebrei maré Já quebrei maré Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série, é nossa realidade Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Isso não é filme, nem uma série, é nossa realidade Certa, folga no estado, o pico se incomoda Pijeitam nas cordas, traje de maloca Tá com 12 mola e adobo É que jacaré da França na polo replete Gastei na Lacoste, mas que na Farfetch Nem gosto de Gucci, gosto de andar black E as bandida curte, quem não se diverte Final de semana na favela é gente Macha nas boneca e macha nas hornete Enquanto eles falando, se adianta Aprende na vida que cê gole, que cê planta Aprende na amizade, ver com quem tu anda Se eu vivo a falsidade, me traga mudança Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Não é filme, nem é série, é nossa realidade Já pisei no barro, mas hoje eu piso no Nike Ando de Mercedes, mas eu já andei de bike Isso quando eu tinha uma bike Não é filme, nem é série, é nossa realidade O sonho custa caro Desiste, custa o sonho Mantendo a fé em Deus Nunca fui pelo homem Fui concluir uns planos Voltei muito pesado Caramel é o banco da minha PM Tchau, 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 tchau Fessa, tchau, 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 tchau Eita, caro, a man Obrigado.